Oi pessoal, tudo bem com vocês? Gente, tô um pouco suada porque eu tô fazendo... Não é uma faxininha, tô limpando um pouquinho a casa e o meu feijão já tá cozinhando, hoje é terça-feira não sei se eu vou poder postar esse vídeo hoje mas eu vou tentar postar hoje, tá pessoal? Eu não gravei muito semana passada, essa semana porque eu tava com muito resfriado agora já tô 100% Então gente, vem me acompanhar Venham passar esse dia comigo, vou mostrar tudinho pra vocês Pessoal, minha casa tá uma baguncinha, uma bagunçona Não lavei os tapetes ainda porque choveu Aqui tem uma bagunça, o Eduardo tá estudando Gente, o meu marido e o meu filho tá em casa Vocês vão escutar a voz deles, não tem problema não, tá? Ontem pessoal, limpei tudo aqui Não mostrei pra vocês porque eu limpei bem rapidinho, tá gente? Aí eu limpei tudo, o Eduardo tá com muita tosse Limpei tudo aqui também, ó Já tá limpinho, só que desse lado aqui, ó Eu ainda vou limpar hoje os armários, tudo e vocês vão me acompanhar, viu? Tô procurando deixar sem louça pra secar Gente, é a melhor coisa que eu fiz na vida Agora eu não durmo sem secar a louça E ali meu feijão tá cozinhando E o Eduardo tá de pijama tomando um café Dá um oi, filho, pras meninas Pras meninas não Pras pessoas do meu canal E aqueles que tão chegando também É, gente, ele tem o Dudu Play Game É, Dudu Play Game O canalzinho dele é bem legal também Tá crescendo igual a gente Bom, pessoal, o meu arroz já tá pronto Tô fazendo aqui, é, temperando o feijão Bom Aqui está o temperinho Coloquei banha de porco Alho Aqui tá meu feijão Aqui tá o meu arroz, que já tá pronto E aqui tá a sopa É uma quantidade, porque eu vou congelar, tá, pessoal? Como é aquela sopa do regime, né, que eu tô aprendendo agora Então daí eu congelo um pouco essa sopa Vou colocar um pouquinho vocês lá pra trás Tá? Então agora eu tô temperando o feijão Tô fazendo a comidinha E vou fazer uma lasanha É muita coisa rápida, porque vocês viram, né? Que hoje é o dia da mini faxina Não é uma faxina Mas é a limpeza das calçadas Tudo, né? E passar um paninho também na casa E eu já volto de novo Bom, pessoal, nós já almoçamos Eu não almocei porque O Eduardo tá atrasado na lição Acordei atrasado, ele tá ali, ó Terminando ainda a lição E já tá um pouco atrasado Porque como eu fiquei ruim Muito tempo de gripe, sinusite e tal, né? Eu acabava levantando muito cedo Não dormia à noite E hoje eu dormi até 10 horas da manhã Oh, meu Deus E eu acabo atrasando tudo, Eduardo Porque ele tem muitas lições pra fazer em casa E aqui tem que acordar muito cedo Porque como ele tem muita lição Ele não dá conta E agora eu vou arrumar ele Ele vai se arrumar Vou ajudar ele rapidinho E eu vou levar ele pra escola Levo o Márcio pro trabalho E volto pra cá de novo E venham comigo Oi, pessoal, já cheguei Oi, Belinha Já cheguei Já levei o Eduardo Olha a bagunça que tá aqui, gente Já levei o Eduardo pra escola Com o maridão pro trabalho Agora eu tô sozinha Gente, é muito corrido de manhã Meu Deus do céu É muita correria Agora, gente Eu vou enxaguar aquela calçada E depois eu vou lavar essa loucinha Essa baguncinha que tem aqui Eu quero limpar esses armários hoje também E agora eu vou Já lavei roupa de cama De manhã E aqui já vou passar a água, né? Porque ela tá com sabão em pó ainda, gente Bom, pessoal Aqui tá a minha calçada Limpinha Já enxaguei Só que ela tá um pouco molhada E agora eu vou lá na frente Lavar a outra calçada Bom, pessoal Eu vou deixar agora Aqui tudo Ô, Belinha Sai daqui, Belinha Vai lá embaixo Tá tudo molhado Aqui eu vou deixar uma hora Isso aqui de molho E depois eu venho Enxago E passo o rodo E deixo secar sozinho Pessoal, a cozinha já tá assim Lá fora eu já lavei Minha cachorrinha ali dormindo Tadinha A louça eu vou deixar ali pra escorrer Porque não vai dar tempo De eu limpar toda essa cozinha O fogão depois eu limpo Esses armários aqui, gente Vai ficar pra amanhã Eu não vou ter tempo de limpar hoje Só limpei aqui atrás Que é esse lado aqui Que eu já mostrei pra vocês, né Aqui já tá, ó Tudo limpinho 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 O banco eu deixo ali Esse banco de madeira Que eu subo em cima aqui Pra limpar os meus armários, né Aqui ainda tá essa bagunça E aqui eu vou enxaguar Não ficou uma hora não, gente Mas acontece que não vai dar Ai, Belinha Você escapou dela de baixo Meu amor Ter que lavar a pata dela depois Aqui, gente Eu vou deixar Não vai dar tempo De deixar uma hora Que nem eu falei Porque olha o tempo aqui Já fechou O sol já se escondeu E... E eu vou enxaguar lá E depois eu mostro limpinho pra vocês Pessoal, lá fora já tá tudo limpinho Agora eu vou arrumar esse quarto aqui O nosso quarto Bom, pessoal Acabei de terminar Já arrumei a cama aqui Tudo certinho Já coloquei o tapete Já passei um paninho no chão Então ainda o banheiro Continua do mesmo jeito Daquela hora Porque olha E eu tô horrorosa Ai, olha aqui, gente Então continua assim o banheiro, tá? Mas o nosso quarto aqui já tá Tudo em ordem Tudo limpinho Bom, aqui é o quarto do Eduardo Vou colocar a roupa de cama Que eu troquei hoje Vou colocar o pijama dele pra lavar E vou arrumar um pouquinho esse quarto Pessoal, aqui tá o quarto dele Também já arrumei a cama dele Eu deixo assim Eu não coloco uma... Eu tenho outra coxa nova Que eu uso só pra sábado e domingo Eu coloco assim durante a semana Pra ser mais fácil Ele toma um banho Daí ele joga o videogame dele Estuda um pouco E a cama já tá pronta pra dormir Ai eu não preciso ter dois trabalhos, né? De tirar tudo aquilo E daí já tá prontinho o quarto dele Ali é o cantinho do computador dele Olha aqui Tô fazendo um tour sem querer, pessoal Aqui, ó Tão as coisinhas dele Aqui ele tem uns... Ele é bem fissurado por aviões, ó Tem bastante aqui na coleção dele Tem a nave Deixa eu deixar aqui É o foguete da NASA, né? Quando a gente foi pros Estados Unidos Daí a gente foi no museu da NASA E a gente comprou esse foguetinho pra ele E lá em cima Lá em cima tem o violão O relógio Ali é coisa do meu sogro, né? E ele faleceu E daí minha sogra deu pro Eduardo guardar E ali tá as coisinhas dele Bom, gente, é isso Aqui ele tem uma televisão, ó Olha eu aqui de novo Feio e horroroso Ai, gente Aqui é uma foto Quando ele fez um aninho Que eu fiz aniversário, né? Aí eu coloquei Na frente do salão Ali é quando ele tinha 4 anos E aqui a televisão O videogame dele e tal E ficou assim Tá assim o quarto dele E eu vou fechar aquela cortina agora Bom, pessoal O chão também dele eu já limpei Que eu esqueci de mostrar Aqui o corredor também O banheiro dele já tava em ordem, né? Agora, gente Eu vou... Olha quanta roupa que eu lavei Olha isso Vou dar uma ajeitada nesse quarto aqui Tá muito bagunçado Esse aqui é um quarto que a gente tem de visita, né? Ali é o nosso escritório Escritório É um lugarzinho Onde a gente tem que Tem que ter, na verdade, né? Pra eu editar meus vídeos E também Ele colocou uma caixa de som Pra eu escutar música aqui dentro E assim, gente Eu vou arrumar agora aqui E depois eu mostro pra vocês Bom, pessoal Agora eu já arrumei esse quarto aqui A roupa Eu tenho umas 3 almofadinhas aqui, ó A roupa Toda aquela roupa, gente Sobrou só aquilo ali pra passar Eu passo mais camiseta e calça Pijama Roupa de cama Toalha de banho Eu não passo nada Eu guardo tudo Ali tá um enfeitezinho aqui Bom, gente Aqui tá a cama que eu arrumei O cantinho Aqui ficou assim Gente, eu tô querendo colocar uma... Um papel de parede aqui, ó Fazer tipo um cenário Na hora que eu for conversar com vocês Nos vídeos, né? E tá assim, pessoal Esse tapete que a minha tia aqui fez Bem lindo E tava escutando uma musiquinha Agora há pouco Aqui é eu e o Eduardo Lá no Rio de Janeiro Ele bem pequenininho E eu bem magrinha Ô, meu Deus do céu Ai, gente Bom, agora Eu vou passar pra cozinha Vou dar uma arrumada Aqui nessa mesa Ah, já limpei o chão aqui, tá, pessoal? Já limpei tudo o chão Não limpei Passei um... Um paninho só, né? E eu vou arrumar aqui E eu vou arrumar agora A sala de jantar Bom, gente Acabei de limpar tudo Tá tudo limpinho É... Eu risquei o chão ali Mas eu vou ter que tirar Tá tudo limpinho aqui Já arrumei tudo A sala Eu vou lavar os tapetes amanhã Se fazer sol Já lavei ali a sacada Deixa eu ver A sacada já secou É... A sacada já tá bem sequinha Aquelas manchas, gente Fica por causa dos vasos Que... Que vaza a água embaixo Ali a escada que vai lá pra cima A escada que vai pra garagem E aqui a cozinha Ali meu tripé Que eu deixo minha florzinha Gente, tirei o dito filtro da cozinha de novo Gente, eu não sei o que fazer Que se filtre, meu Deus Deixa eu ligar a luz aqui pra vocês Ah, vai ficar mais clarinho Isso Ainda tá bagunça Eu tirei a cortina pra lavar, gente Hoje, ali, ó A cortina eu vou colocar daqui a pouco Bom, gente A cozinha vai ficar assim É... Mas eu dei uma limpada no chão Tá tudo limpinho, né É... Então, agora eu vou... Ahn... Eu vou dobrar isso aqui Pra pôr na gaveta Esse aqui eu vou pôr ali Porque é uma cortina que eu tenho aqui E eu lavei ontem Então deixa eu ver Ahn... Agora vamos lá pra cima aqui Eu também dei uma... Uma passada de pano Ah, isso aqui é coisas de marido Que deixa no meio do caminho, né Agora Aqui em cima Tem... É assim, gente O meu... Nós temos solar ali fora Tá vendo? E o solar tava vazando a água aqui Daí meu marido teve que tirar Todas essas madeiras Pra arrumar o solar Porque tava um buraco ali, ó Onde que passa o cano E tava vazando Daí ele teve que fazer isso aqui Logo, logo a gente vai arrumar também Ó, daí teve que quebrar Toda essa paredinha aqui, ó Porque... Por causa do solar Porque ele tinha que ver Onde que tava vazando Deu um transtorno, gente Bom, gente Aqui, ó Aqui em cima É... Aqui, ó Onde que tá as cacaiadas Do... Do negócio que... Que estragou aqui Aqui eu tenho uma sala, gente Ali tem um aparelho de academia Uma bicicleta Que eu vou vender Pra quem não sabe Meu marido e meu filho São aeromodelismo Eles são... Eles vão no morro Pilotar esse avião Com controle remoto E aqui, gente Eu mal venho aqui, ó Já que tô mostrando Minha casa inteira, né Aqui eu tenho uma janela Bem grande, gente Aqui de cima Dá pra ver Toda a minha sala Ó que tempo louco, gente O sol de novo Tá vendo esse abajur ali? Vou vir pra cá, ó Que vocês vão ver Tá vendo esse abajur aqui? Fui eu que fiz Eu que fiz com bexiga e barbante Agora falta fazer outro lá Mas eu vou fazer o maior, sabe? Eu vou fazer o maior Bem maior Porque aqui a sala vai ficar legal Bom, pessoal Aqui tá a garagem Aqui tá o carro que estragou Essa aqui é a minha garagem É bem grande, ó Ela cabe, acho que uns Quatro carros aqui Opa, não vou mostrar A placa do carro do outro, né? Então, é a garagem bem grande Esse carro aqui Pifou a bateria Não sei o que aconteceu O Márcio vai chamar o mecânico Pra vir arrumar Então, aqui tem Bateria É assim, pessoal Tudo que ele faz Ele deixa assim Jogado E eu deixo Né? Não vou ficar brigando com o marido Por causa de De besteira Não é verdade, gente? É isso, pessoal Vocês acompanharam Esse foi o meu dia inteiro O Eduardo Eu só vou buscar Seis e meia Na escola Hoje Então, tá assim Já tá tudinho limpo Ai, tudinho 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 Ai, é só cozinha, né? Mas a cozinha eu vou deixar Eu vou deixar assim mesmo A cozinha eu vou Vou deixar assim mesmo Ai, mais tarde Eu dobro Aqueles paninhos ali E deu Tudinho 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 Obrigado.